Opa, prazer eu sou o Crono, e bem, bem, eu sei que eu tô há muito tempo sem postar vídeo, uma semana e acho que uma semana e um dia, ou uma semana e dois dias, mas tem motivo, o que aconteceu foi que assim, eu fiquei de marcar de fazer vídeo com um youtuber aí, que eu não vou falar o nome obviamente, e esse youtuber, ele enrola muito né, vocês conhecem muito bem esse youtuber, ele já apareceu bastante no meu canal, se vocês ligarem os pontos, vocês sabem quem é, mas enfim, quando eu percebi já tinha passado uma semana, e nem o vídeo com um youtuber saiu, e nem nenhum outro vídeo do meu canal saiu, então, só pra falar que eu tô vivo, e que o canal não tá morto ainda, eu vim aqui postar esse vídeo, que eu tava jogando na Cal VKS, com os moderadores, vice-líderes, recrutadores, e é isso, lembrando, a gente chegou a marca de 40 mil inscritos nessa uma semana, que eu acabei ficando paradão, muito obrigado a todos vocês, vamos na meta agora de 50 mil, e quando a gente chegar a 50 mil, cara, nossa, eu choro mano, enfim, eu espero muito que vocês gostem, e, bora pro vídeo Beleza, vamos lá aqui, ó, já caiu na primeira partida no Block Dash, né pai, vamos lá, tamo com o BK, C1, A em S, pera, opa, A em AS7 e King Enzo, simplesmente, os fodões da pisadinha, aqui nós vai zerar agora, isso aqui, vai ser, já vai ser a primeira que nós vai zerar, na primeira partida nós já zera, vamos, nossa, dei mó socão na boca do BK, mano, vamos, aqui, rasure, vamos, vamos, tranquilo, vem, aqui já, pula pra cá, pula pra cá, eita, King Enzo, eu vi King Enzo lá, todo quebradão, será que ele passou, acho que ele passou sim, King Enzo não vai perder nisso, O cara não tem King no nome à toa, e aqui, eita, olha o King Enzo, olha o King Enzo, eiii, parecia uma bola rolando, moleque, tá, vem, aqui, aqui, olha só como esse rasure, porra, rasure, vamos, já foi o cara, nossa, o A S7 voltando literalmente do além, vamos, sobe aqui, sobe aqui, mano, eu tô real pensando em comprar o, Em comprar esse, esse passe da rasteira, cara, é que eu real não tô com muita vontade assim, porque eu sei que se eu comprar a rasteira, eu vou usar ela direto, eu vou se tornar muito chato, cara, mas claro, usando sempre só com, com, com os meus amigos, porque, usar rasteira no competitivo ou em torneios, é chula, vamos, a S7, mano, tem quatro nego, já passou mó tempo, vem, calma, 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 oita, sai da frente, porra, Mexe, 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 mexe com as mãos, chiquititas, mexe, 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 mexe com os pés, chiquititas, eu dancei essa música, oh, 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 já vem aqui, ó, vem logo direto, iiii, olha o BK sendo todo peripécio ali, mano, cadê o rasure, cadê o rasure, rasure morreu não, pô, morreu não, olha ali, olha ali, aquele dragão, ai, filho da mãe, peraí, peraí, Hummm, mimam, nossa, pelo amor de Deus, pai joga como? De esquerda, né, já passa aqui o rasureirinho, ai eu já venho aqui, ó, já errei também, porque como vocês podem ver, eu sou o melhor player do mundo, Passa pro lado, vem aqui, aqui, e vão, iiii, o BK ali, mortão, mano, acho que ele vai fazer, ele vai fazer traquinagem Ih, ele morreu mesmo, rapá, cara, vem, 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 rasure quebra, eu pulo assim, ó, ai eu pulo aqui, ai eu pulo aqui, ai não, isso iria canguru, já chega aqui, nossa, achei que eu ia acertar o espelho, Pula aqui, ó, mano, eu tô querendo fazer a peripécia de passar pelo meio, mano, vem, olha o rasure achando que ia me dar uma gamada, E zeramos, papai, apenas Já vamos aqui pra outra partida, né, por quê? Porque o que é bom não pode nos inspirar, Essa frase não teve nenhum sentido, mas o Seirol, eu ia chamar o cilindro de Seirol, mano, e vem, tentada bloca na Mitsui, olha, filha da mãe, e, ah, que foda, bugão pro lado errado, Simplesmente os caras mais inteligentes do Istanbul, teria muito, muito errado dar um soco bem agora, mano, não, eu gosto da minha vida, tô de boa, Já vamos, vamos aqui, vamos, aqui nesse mapa aqui, ih, já foi os três? Foi outra, ah, mano, aí você deixou fácil pra mim, né, tô vendo no cantinho os caras usando rasteira, hein, ah, mas foi tudo, foi tudo, peraí, foi tudo, moleque, já foi, já foi, já foi, já foi, Essa é nossa, essa é nossa, papai, só se eu invocar o modo mãe do Renan aqui, mano, modo coronel youtuber, olha o cara, vai, vai, será, eu ganhei? Tá, o cara se suicidou, apenas, cara, eu estou real pensando agora, será que se eu falar, o que eu acabei de falar que foi suicidou no vídeo, Será que eu, aquele simbolinho, filha da mãe, Apolo, será que aquele simbolozinho amarelo vai vir? E aí eu vou ficar bem triste, sabia? Ah, Rasuri, vai, 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 pegar uma vaca leiteira e faz o, ah, Apolo, 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 Na boca, moleque, apenas, vem, calma aí, que eu perdi o tempo do bagulho, peraí, 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 Olha esse King Genzo, totalmente na maldade, não gostei, vem aqui, ih, sobreviveu ainda, deixa eu olhar, já foi, vamos esperar, vamos ver quem tá, Aqui, ela quer subir, peraí, simplesmente a mina atravessou no chão, simplesmente, apenas, peraí, ai, travou o moleque, cara, eu acho que a gente spawnou melhor do que nada, né, Já vem, nossa, quase tomei o bloquezão do Rasuri, hein, se ele fosse minimamente mais esperto, acho que eu estaria de F agora Vamos lá, Cilindro e Rasuri, Cilindro e Rasuri, já foi, Rasuri já tremeu, Cilindro e, Cilindro já foi, Cirilo Vem, passa aqui, passa aqui, mais uma nossa, hein, mais uma nossa, hein, hum, tô sentindo um gosto sabe de que, isso mesmo, desfira com queijo Vem aqui, vai Rasuri, ganha, ganha, para Rasuri, ganha, Rasuri, você é um dragão que tá pegando fogo, então, se tu aguenta o fogo, tu aguenta a lava Lost Temple, né, pai, eu gosto desse mapinha, cara, eu só acho, eu só acho o ruinzinho nessa parte aqui, mano Porque muita gente começa a se dar bloc, e se, se, se tiver valendo o soco e rasteira, tipo agora, você vai de F Nossa, vem, vem, não, King Enzo, não, cara, vai, nó, que fio, nó, beleza, não, 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 beleza, beleza, o que é seu tá guardado Apenas, vem, 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 vem que, ai, fio da mãe, não deu Calma, calma que não vai ficar assim, não, vai ficar assim, não Vocês já viram eu tomar soco da mesma pessoa duas vezes? Não me respondam Já foi, pelo amor, eu tô cego, mano, tô cegão Vem, vem, mapinha da selva, sim, batimão e pumba, apenas Vem, já, ah, já tomei bloc ali, mano, pelo amor de Deus Vem, vem, King Enzo tá logo ali na frente, mas acho que eu vou fazer nada com ele, não Nossa, o, 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 não, pô, caceta, eu ia falar do King Enzo atravessando ali o bagulho, mas eu tomei um bloc da Mitsuri e, ó, perdi Droga pra cá Já foi dois, Lolo Dois soco na boca Bate aqui Agora aqui, sabe o que que vai acontecer? As pessoas vão ficar brincando de dar soquinho uma na outra Ai sempre um não passa, é sempre assim Me soquem Viu? Você vê como o cara é um safado? O cara me soca quando eu tô desprevenido Filho da mãe, olha, olha Tranquilo, acho que foi, cara, acho que isso é a terceira ou a quarta vez já que caiu esse mapa do Lost Temple Pelo menos eu até que gosto dele Ih, nossa, King Enzo na barriga apenas, irmão Nossa, mano, a Paula, a Paula é muito desgraçada nesse mapa Fiii, calma, 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 calma Tá de boa, tá de boa, pô Ah, assa No, que soco, porra Nunca mais dou um soco desse na minha vida Mano, King, ah King Enzo tá totalmente, totalmente na maldade Apenas Já vem Apolo caindo ali atrás Não vou fazer piada de time de futebol Igual o Cruzeiro caindo Desculpa Melhor passar antes que eu não passe Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Já vem No, assa Quem tá na frente, obviamente, vai cair esse Luiz BR Mas provavelmente a gente vai tomar rasteira Vai nada, pô Se eu tô aqui, o King Enzo não passa Se eu tô aqui, o King Enzo não passa Vem Nossa Nossa O BKZ deu mó Pau Vamos ficar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar trouxa aqui Nossa, agora é pular Pular porque os caras vão se socar muito aqui Ai, errei Nossa, esse é o soco mais bonito da minha vida Tranquilo Vamos, mais uma vez aqui no Block Dash Dá um salvezinho aqui pro vídeo, hein, Torpe Dá um salve, dá um salve Simplesmente o irmão, o irmão mais fofo da América Latina, meus amigos Já vem, já vem, já vem Tá, Polo, BMW, Serol Cara, tá uma chuva de Nossa, eu atravessei o aparelho Vem Ah, beleza Beleza Olha os caras, mano Os caras é muito safados Mano, tô assistindo que eu que vou ser eliminado nesse bagulho Vai ser eu, vai ser eu Você não vê, dá quanto Aqui Bate pra cá Já vem, já vem 40 Vai acabar com a H de novo Joga Ih, alguém já foi Alguém foi, alguém foi, alguém foi Quem foi? Mano, acho que foi o cilindro Vamos lá, então Última partida Eu que eu tô cansado De bruto Eu acho que pelo que eu vi Tem 45 minutos já Então, é É isso Ó, pra última partida Pra última partida Ser Block Dash É porque nós vai zerar, né Zerar duas vezes Block Dash No mesmo vídeo Isso é coisa que você só vê Aqui no canal do Corona Brincadeira Você vê isso em qualquer lugar Mas Vamos fingir que Eu sou o original Nu Mano, assim Caraca Quem viu, viu A S7 Mandou uma de Goku E se teletransportou Ih, não é nem a S7 É o A in K S7, mano Por que tanto S7, mano? Não saquei muito, não Vamos Já Deixa ela quebrar aqui E vamos Ó, deixa as pessoas quebrarem E a gente pula aqui, ó Aí pula aqui de novo Aí a gente fica assim No topo Peraí, peraí, peraí Nossa, quase que eu fui Quase que eu fui Quase que eu fui Eu tomei um Block Não sei de quem Já bate pra cá Bate pra cima Que a gente vai conseguir o quê? Eu não sei o que a gente vai conseguir Eu só falei isso Ó, olha, olha Ih, olha o King Enzo com Ih, foi Peraí, sai da frente, pô Ah, os dois não saíram da frente, mano Aí eu não tive o que fazer, né, mano Ah, por... Aí é creepy E aí